Eu tô avisando, Deus tá falando, essa revelação é válida por cinco dias. Escuta o que Deus tá falando, o inimigo vai tentar roubar a tua atenção dessa revelação. Só que Deus já vai te avisar de uma situação, uma pessoa que tá fazendo parte da tua vida que Deus vai tirar agora nessa próxima semana. E quando Deus avisa, Deus já tá te alertando pra que quando a situação acontecer, você não fique desapercebida, chorando, sem entender o porquê. Escuta que é muito séria essa revelação. Não, essa revelação tá parando na tela do seu celular numa terça-feira, dia 25 de julho, como um alerta, Deus querendo se revelar pra você. Fica comigo até o final que eu vou te revelar. Quem é essa pessoa que Deus vai tirar da tua vida nessa próxima semana que vai te deixar de boca aberta? Você não esperava por isso. Vai deixar saudade, vai machucar, mas vai ser preciso, diz o Senhor. Digite teu nome aqui que eu vou orar por você, vou orar pela tua casa, pela tua família. Me siga pra revelações de Deus todos os dias, você clicando no coração pra me ajudar, me fortalecer. Deus visita uma causa impossível ao teu favor. Tem uma pessoa que entrou nessa revelação que Deus tá dizendo pra você que nessa próxima semana haverá um acontecimento que vai alarmar o teu coração, vai machucar o teu coração momentaneamente. Só que essa dor, ela vem com bálsamo, ela vem com uma libertação. Por quê? Me revela a Deus que tem uma pessoa que se aproximou de você, não faz muito tempo, tem alguns meses, tá? Você conheceu ela esse ano. Essa pessoa, ela é uma pessoa manipuladora, escuta com atenção. Ela é uma pessoa que ela consegue te influenciar da maneira que ela quer. É uma pessoa que ela não passa a verdade. É uma pessoa que ela te usa conforme os desejos dela. E você tá vendada. Você não consegue perceber que existe malícia e maldade nessa pessoa. Só que Deus tá dizendo pra mim que ele vai quebrar como se fosse uma espécie de cabreço. Algo que bloqueia o teu olho, uma venda que tá segurando a tua visão. De perceber que há um ciclo espiritual muito negativo tentando te prejudicar. Deus tá dizendo, Lucas, diga pra essa pessoa que eu vou dar sinais a ela ainda nessas próximas horas, nesses próximos dias, de que eu vou tirar essa pessoa do caminho dela. Porque essa pessoa, ultimamente, não tem conseguido segurar. Escuta, olha o que tá acontecendo que Deus tá me revelando. Quando você chega feliz, quando você chega com alguma novidade, alguma notícia boa, essa pessoa, em vez de se alegrar com você, ela fica triste. Ela fica frustrada, ela fica irritada. O teu sorriso, a tua vitória, a tua conquista tá incomodando ela. Só escuta com atenção. Porque em uma contrapartida, quando você tá triste, você não conseguiu perceber, mas Deus tá te avisando os sinais, claro. Quando você tá triste, ela tá feliz. Então a tua tristeza gera nela alegria. E Deus tá dizendo que ela não é uma pessoa boa pra tá do teu lado. Porque o que Deus vai fazer na tua vida nos próximos meses, será muito maravilhoso e muito grande. Só que Deus tá dizendo que ela não pode tá do teu lado. Por isso, Deus vai dar um jeito, vai criar um método de arrancá-la do teu lado. No começo você não vai entender, mas no final você saberá que foi um livramento de Deus confirmado no dia 25 de julho, terça-feira. Toma posse em nome de Jesus.